Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pitágoras e vou fazer aqui um breve comentário sobre alguns planos econômicos que marcaram a história da nova república. Hoje nós vivemos uma crise econômica, mas um olhar para o nosso passado recente, a gente vai ver que houve outros momentos em que a crise era justamente a ordem do dia. Quando a gente observa o fim do regime militar e o renascer da democracia, a gente nota que essa democracia nascente herdara do regime militar uma grave crise econômica, onde nós tínhamos uma elevada inflação, desemprego, uma elevada dívida externa. E o primeiro governo civil pós-regime militar, o governo Sarney, buscou acabar com esse problema econômico lançando um plano chamado Plano Cruzado. O Plano Cruzado acabou trazendo uma grande euforia para a população. Nós vamos ter o surgimento de uma moeda forte, o cruzado, uma nova unidade monetária, substituindo o cruzeiro, lembrando que um cruzado valia o que era mil cruzeiros, mas o grande alicerce desse plano foi justamente o congelamento de preços e salários. Por um momento, a população entusiasmada se viu numa situação que há décadas não vivenciava. preços estabilizados, claro que esses preços estabelados pelo próprio governo. Apesar desse momento de euforia, em que o próprio governo contou com o apoio das populações, que se transvestiu de fiscais do plano, chamados de fiscais do Sarney, onde iam no supermercado, nos comércios, averiguar quem estava cumprindo e descumprindo o plano. Mas, passados alguns meses, a gente começa a perceber que o plano começou a fazer água. Observando que houve, no início, um grande crescimento do consumo. Por outro lado, nós vamos ter o desabastecimento. E, por fim, teremos o surgimento do ágio. O ágio era justamente uma cobrança que se fazia por fora da tabela. E esses problemas acabaram levando esse plano a fracassar. O governo tentou, com outros planos, tentar estabilizar a moeda, estabilizar a economia, combater a inflação. Foi lançado o plano Cruzado 2, o plano Bressa e o plano Verão. Mas, infelizmente, nenhum desses planos conseguiu ter o sucesso. Todos eles fracassaram.